Seu cachorro anda lambendo muito a pata? Nesse vídeo a gente vai te contar as possíveis causas pra ele estar fazendo isso. Se você gostou do tema do vídeo, não deixa de clicar no like e de se inscrever aqui nesse canal pra você não perder nada do que a gente fala por aqui. Eu sou a Paula e esse preguiçoso é o Cooper e ele tá quase perdendo o emprego dele de assistente porque ele não para, né? Ele tá muito preguiçoso hoje, né carinho? E nesse vídeo a gente vai falar sobre cães lambendo a pata. Olha só gente, o fato de um cachorro lamber a pata é uma coisa muito comum, tá? É uma coisa que eu vejo demais, tanto no meu consultório veterinário como aqui no Baitosa, né? As pessoas trazem os cachorros, muitas vezes o cachorro é branco e a pata dele fica marrom de tanto que ele lambe, né? A saliva vai atingindo a pata ali e ele vai ficando com a patinha marrom. Então é muito comum, na verdade é mais comum lamber do que não lamber a pata, tá? Pelo menos os meus clientes, os meus pacientes aqui. Então gente, hoje eu senti necessidade, eu senti que poderia ser alguma coisa que podia te ajudar, né? E vim aqui falar sobre isso aqui nesse vídeo. Olha, tem muitos motivos pelos quais o seu cachorro pode estar lambendo a pata, tá? Incluindo dermatites, né? Dermatite atópica, por exemplo, o cachorro lambe muito a pata. Outras dermatites também, alergias, enfim, tá? O cachorro lambe a pata assim, incansavelmente. Gente, é sério, não é aquela lambidinha de pata não, não tô falando daquilo não. Eu tô falando daquele cachorro que ele lambe a pata de molhar a almofada que ele tem deitado por cima, de molhar a caminha dele, sabe? Aquele cachorro que às vezes você vai mexer com ele e a pata dele tá inteirinha molhada. Pois é, é desse cachorro que eu tô falando. Então, ele pode ter dermatite, várias, diversas dermatites, né? Convém você procurar sempre um veterinário quando você vê esse tipo de comportamento no seu animal. E pode ser comportamental também, tá? Muito cachorro, com estresse, lambe a pata, porque não tem nada pra fazer. Sério. E aí ele acaba desenvolvendo dermatite, mas por estresse. Muitas vezes, né, quando é por estresse, o fato de você passear mais com o seu cachorro, o fato de você se dispor mais, né, pra ele, o fato de você passar mais tempo com ele, ajuda muito, tá, o animal a parar de lamber, ou então pelo menos diminuir a quantidade, né, de tempo que ele gasta a lamber na pata por dia. Porém, nem sempre é uma coisa de estresse, né? Muitas vezes, o pessoal vem aqui já com o diagnóstico, ah, eu li na internet que isso é estresse, mas nem sempre é estresse. Às vezes pode ser uma dermatite, como eu já te falei, né? Muitas vezes é estresse, realmente, pelo estilo de vida que os cachorros têm, pelo estilo de vida que os donos têm. A maioria dos cachorros, hoje em dia, eles ficam o dia todo sozinhos e eles não têm onde gastar energia. Eles têm muita energia, eles têm que gastar com alguma coisa, não tem nada pra fazer, eles começam a lamber a patinha e aquilo pode gerar, sei lá, dermatite, pode gerar lesões locais mesmo, né? Isso é muito comum também da gente ver, tá? O que você pode fazer com essa questão de se lamber demais? Primeiramente, procurar um veterinário, seu veterinário de confiança, e ver e descartar a possibilidade dele estar fazendo aquilo por alguma dermatite. Porque você imagina só você ficar com a sua mão coçando o dia inteiro. Deve ser muito ruim, né, gente? Coçar um pouquinho é incômodo, imagina você ficar com a mão coçando o dia inteiro. Então, procura com o seu veterinário pra descartar a questão de dermatite, de alergias, enfim, pra vocês tentarem ajudar o seu cachorro de alguma forma. E, se for a questão comportamental, né, um adestador pode te ajudar, tá? Quando é mania, né, provavelmente o veterinário pode pedir pra você passar alguns produtos específicos que tem um gosto ruim no local pra ver se ele diminui, né, a questão da lambição, da mordeção. Quando é comportamental também, estresse, né, pode ser, provavelmente, né, o seu adestador vai te pedir pra passar mais tempo com o seu animal, pra passear com o seu animal, né, porque passeio geralmente ajuda em 90% dos casos de animais com problemas psicológicos, né, com problemas que tem a ver com o estresse. Por quê? Porque o animal, ele, passeando, ele desestressa mesmo, porque ele cansa fisicamente, ele cansa mentalmente, e isso ajuda muito na sanidade mental do seu animal. Mania, mas geralmente essa mania ou é por estresse, ou então tem uma dermatitezinha ali, é só procurar o veterinário pra conseguir descartar essa chance, tá bom? Pessoal, é isso então, esse foi o nosso vídeo, se gostou, deixa o like pra mim, se inscreve aqui no canal e a gente se vê amanhã. Tchau! No vídeo, filho, tá com choninhoso, amor? Você passeou muito, amor? Hum! Gostoso!